O Ilber, você fez uma indicação a respeito da revitalização das praças, para que alguns bancos, inclusive, fossem consertados, por exemplo, ou então que fossem trazidos para aquele local, para que seja um ambiente mais agradável para ficar. Nós vemos aqui em Câmara do Rio Claro, as praças nos bairros são tanto precárias. Várias praças não têm sombra, só pode ser usada no período da noite. Nós temos praça que não tem banco, então eu pedi aqui que o prefeito possa fazer a reforma e ampliação das praças, com equipamentos de prática esportiva em ambientes reduzidos, implantação de playgrounds. Nós temos uma lei municipal que autoriza a construção de chalés nas praças dos bairros, já tem essa lei, então que coloque em prática. Se o município vai e constrói o chalé no bairro, pode fazer a licitação, o próprio morador do bairro conseguir adquirir o chalé, pagando o melhor aluguel, e a família do bairro vai gerar emprego, gerar renda, ajudar a zelar pelo espaço, e tendo a parte de estrutura, com banco, equipamentos de esportivos, playgrounds para as crianças, a família terá prazer em ocupar o espaço público e entrar na praça. Então a gente pede um investimento relativamente baixo para a prefeitura, que vai trazer uma qualidade de vida muito grande para nós que ameritamos. Você comentou, inclusive, aqui no uso da palavra, na Câmara, que citou o ambiente como Coração Eucarístico. É uma citação qualquer, ou você acha que o bairro tem mais necessidade agora, nesse momento, de ter esse ambiente? Eu citei até o Coração Eucarístico, eu vejo pela rede social uma moradora, relatando que foram retirados há um tempo dois postes daquela praça, e parece que trouxeram para o centro da cidade. E lá ficou com uma iluminação precária. E aí eu citei, imagina a praça do Coração Eucarístico, com um chalézinho de lanche, de sorvete, com um morador do bairro podendo ter o seu comércio lá, o município fazer um playground, fazer um espaço de prática esportiva. Então a população abraça, deixa o ambiente agradável, e você sai na porta da sua casa com um ambiente agradável para sair com o seu filho. Então eu citei lá como exemplo, mas acho que nós temos na Ranova, se não me engano, já de Europa, tem uma pracinha que não tem banco. Então nós precisamos ir com mais carinho, são investimentos baixos para o município, mas traz um retorno de qualidade de vida, de ocupação do espaço, por pessoas de bem, é isso que a gente espera da gestão municipal. A saúde foi uma pauta recorrente também na reunião da Câmara, e você inclusive pediu que viesse uma servidora pública da área da saúde para explicar algumas situações que acontecem aqui em Câmara do Rio Claro. Quais eram os seus questionamentos? E eles foram respondidos? Foram respondidos em partes, porque nós colocamos a Juliane, que é a coordenadora da atenção básica no município, e nós temos relatos que ela vinha ocupando outra função também, como enfermeira no programa Saúde no Campo. Então a gente sente que esse acúmulo de funções acaba tirando um pouco da eficiência da coordenadora, que a coordenadora da atenção básica é a primeira referência hoje no município em relação às ESFs. Nós sabemos os municípios, ESFs sem recepcionista, por exemplo, a gente sente que a enfermeira tira-feiras não tem a pessoa para estar substituindo. Então tem várias questões, essa transição, a mudança de alguns bairros para outros ESFs causa um impacto também. Então a gente vem trazer alguns questionamentos, alguns foram respondidos, outros ela reconhece que seriam importantes, que estão vendo, que estão organizando, pedindo meio que um prazo, mas foi muito proveitosa, pelo menos o que ela não conseguiu responder claramente para a gente, nós deixamos esse pedido, que ela leve para a Secretaria Municipal de Saúde, que ela leve para a gestão municipal, e as indicações que foram comentadas e questionadas no dia de hoje. E sobre o conselho que vocês estão construindo aqui na Câmara para continuar avaliando essa questão da saúde? Hoje foi aprovado o requerimento de minha autoria, da colega Najara e do vereador Marcos, e nós criamos a Comissão Especial da Saúde. Nós temos no Regimento Interno da Câmara a possibilidade de montar uma comissão especial, ela não é investigativa, ela não é a SEI, é apenas especial a gente poder criar para diagnosticar, aprofundar sobre algum tema do município. E vendo diante da situação, da sobrecarga que o hospital está vivendo, a estrutura física de alguns ESFs bastante precária, então nós criamos a Comissão Especial com o intuito de estender a mão, da gente ter uma ferramenta, da gente escutar o hospital, todos os membros do hospital, funcionários, direção, o que eles precisam hoje em termos de reforma de parte física, troca de telhado, ampliação, em relação ao plantão pediátrico, o porquê que não acontece, se é viável para o município, se tem possibilidade de fazer o que precisa para que seja implantado o plantão pediátrico no município, consultas, exames, especialidades, projetos futuros, para a gente poder colocar no papel e esse relatório servir como ferramenta para o poder público poder fomentar as ações no hospital, tanto com os deputados como com a administração municipal. E também os ESFs, no momento de ouvir os servidores, com as maiores dificuldades, reivindicações dos servidores da área de saúde, a parte física dos ESFs, vamos ver o relatório fotográfico, visitar os locais para ver as condições que se encontram, o quanto vem comprometendo e escutar a população também, quais as maiores dificuldades que o cidadão enfrenta hoje em relação ao atendimento nos ESFs e quais sugestões. Dessa forma, nós vamos poder diagnosticar um balanço geral do município e com o relatório a gente vai poder ter uma meta com clareza para novos investimentos na saúde aqui em Câmara do Rio Claro. Obrigado. Obrigado.